Jornal de Caxias Vereadores do município se posicionam sobre denúncia do vereador Rodrigo Beltrão Pedido de informações é protocolado na Câmara de Vereadores após denúncia de assédio moral em uma das subprefeituras de Caxias do Sul Tem também a previsão do tempo para os próximos dias Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal de Caxias Jornal de Caxias Olá Nesta terça-feira exibimos no Jornal de Caxias a denúncia do vereador Rodrigo Beltrão A respeito de operação do serviço de inteligência da Guarda Municipal exposta como ilegal Na matéria a seguir, relembre o caso e acompanhe o posicionamento dos líderes de bancadas na Câmara Municipal de Vereadores Bom, nós ficamos escandalizados quando tivemos a informação de que a Guarda Municipal possui um serviço de inteligência O que não é a função da Guarda Municipal Nós sempre defendemos a cooperação entre as forças de polícia, mas não a substituição da Guarda Municipal pela Polícia Civil Ou pela Polícia Federal ao arrepio da lei Esse serviço de inteligência seria coordenado por dois cargos em comissão Onde haveriam guardas à paisana com uma das atribuições entre elas em monitorar o vice-prefeito Então isso foge dos objetivos da Guarda Esse serviço não tem nenhuma lei que ampare E nós exigimos que o Poder Executivo nesse momento preste esclarecimentos Sua pena, inclusive, nós termos que criar uma comissão parlamentar de inquérito À medida que várias pessoas precisam ser ouvidas sobre esse serviço de inteligência Nós sabemos que já tivemos no Brasil DOPS Já tivemos outras polícias secretas em outros países Em momentos de autoritarismo Onde não havia um processo democrático em curso Então é inadmissível que uma Guarda Municipal Que deve se ocupar em ser uma polícia comunitária A próxima comunidade prevenindo a violência Se ocupe agora com o serviço de inteligência Ao arrepio da lei, sem regulamentação nenhuma E ainda mais invadindo a competência de outras polícias Então tudo isso precisa ser averiguado E num primeiro momento nós vamos convocar o secretário municipal de segurança Obviamente contando com o apoio dos nobres colegas Quando ocorrer a votação em plenária Não admitindo, inclusive, de que possa, inclusive, uma CPI Para poder ir a fundo e investigar Porque isso, inegavelmente, são vícios autoritários E vícios que não dialogam com a função da Guarda Prevista na Lei Orgânica Municipal e na própria Lei Federal A Lei Federal, inclusive, prevê que a própria Guarda Municipal É necessário que haja uma ouvidoria, por exemplo, externa e interna Para fiscalizar justamente a Guarda E não o contrário em que a Guarda A partir do trabalho de dois CCs que estariam coordenando Faça do Poder Público um serviço de inteligência Para fazer patrulha política E após essa grave denúncia Feito pelo vereador Rodrigo Beltrão Líderes de alguns partidos aqui da cidade se manifestaram em relação a esse assunto A denúncia trazida pelo vereador Rodrigo Beltrão Ela é muito grave Mas há que ter um pouco de cautela Para conferir os fatos Ver se realmente aconteceu isso Porque entre criar algo para dar apoio Para buscar colaborar na segurança pública É uma coisa Agora, seguir os passos Ou vigiar, digamos assim, o vice-prefeito É muito grave se comprovado Mas vamos ter um pouco de cautela Vamos aguardar a comprovação dos fatos É repugnante, né? Porque não é a tarefa da Guarda Municipal A Guarda Municipal é uma outra função É função de cuidar de parques, de jardins Enfim, de órgãos públicos, de escolas De escolas infantis Enfim, unidade básica de saúde Então, assim, eu vejo Sinceramente, se for Como o vereador Rodrigo disse Como foi dito aqui Está em tom ainda de boato Espero que de fato isso seja boato Não seja de fato Isso esteja acontecendo Porque se estiver de fato acontecendo Pode vir a Câmara Compor uma CPI aqui Porque não pode Nós não podemos admitir Que isso venha a acontecer No nosso município Esse departamento de inteligência Onde na qual Não são atribuições da Guarda Municipal Isso está muito bem colocado Na Constituição Federal Que é da Brigada Militar Da Polícia Civil E da Polícia Federal Não é que nos preocupa Nós não sabemos o que é isto E nós não sabemos efetivamente Para que serve isso Quer dizer É um birô de inteligência É o que? É para ficar pesquisando a vida de alguém Nós não sabemos isso também Nós não sabemos Se é para ter dossiês Mas nós não temos ideia Do que vai ser este centro de inteligência criado Se ele tem um objetivo político Ou se ele tem um objetivo de caráter Sócio-educativo E de segurança social É claro que o discurso será este Mas o que nós precisamos saber É se na prática Será efetivamente isso Bom, é uma denúncia gravíssima Apresentada pelo vereador Rodrigo Onde que ele coloca Que foi criado um setor da Guarda Municipal Veja bem, nós temos somente uma viatura Para cuidar de mais 60 escolas municipais De Caxias do Sul E também os órgãos Instituições públicas Fora as praças e parques da nossa cidade Nós precisamos ampliar a Guarda Municipal Dando infraestrutura A gente vê que imediato Não é uma competência da Guarda Municipal Criar tipo uma agência de FBI De DOI-COD Enfim, alguma questão ligada A supervisionar o trabalho de servidores Dentro da Prefeitura de Caxias do Sul Estou estudando A gente ouviu nos bastidores Que vem um projeto para a Câmara de Vereadores Para ser apreciado pela Câmara Legislativa E veremos a questão Da legalidade Desse novo central De inteligência Criado pelo inteligente Prefeito gestor Bem, eu entendo que Uma CPI é uma coisa realmente Muito extrema Então nós precisamos ter certeza Dessas informações A informação que eu tenho Além dessa que ontem Veio na sessão Foi num momento em que Enquanto comissão De enfrentamento da violência Que nós temos sentado Para conversar com todas as forças De segurança Da montagem De um início De um observatório Onde estariam Buscando dados Que teria o objetivo De ter informações Para o trabalho Da segurança em Caxias Então Mas muito incipiente Assim Que daria direcionamento Para o trabalho da guarda Que no meu entendimento Acho que é um pouco diferente Do que um serviço De inteligência Naqueles moldes Mas assim Conforme eu te disse inicialmente Precisamos De mais informação Para poder ter uma posição Mais Mais consistente Bom Eu acredito Que Está se fazendo Uma tempestade Num copo d'água Por parte Do vereador Daqui a pouco Ele está Viajando um pouco Além Das limitações Mas A minha postura Se houver Mesmo Isso aí Eu não veria Como Como problema Porque eu acredito Que nós Estamos com Um problemão Na questão De segurança Na nossa cidade E eu digo Qualquer Qualquer Benefício Qualquer ajuda Qualquer Intenção Que tente Minimizar Os problemas Da cidade Na questão De segurança Sempre são bem vindos A minha visão É que a guarda municipal Tem que cuidar Do patrimônio público Não é isso que eles dizem Agora Claro Se tiver algum trabalho De inteligência Que bom Mas que seja Para proteger Os locais públicos Portos de saúde Escolas Praças Nós temos tantos locais Públicos Que de repente Fica aí Um período até Grande Sem nem passar Uma viatura Em frente Aí agora Dizer que estão Cuidando do vice-prefeito Isso aí Para mim É uma brincadeira Eu acho que a guarda municipal Sim, até tem que ter Pode ter um trabalho De inteligência Deve ter Mas para cuidar Os interesses Do bem público Agora Se me disser Que o vice-prefeito É um bem público Então eles estão Corretos Mas eu não acredito Nisso Mas eu acho Que a guarda municipal Tinha que ter um trabalho Mais intenso Cuidando desses locais É lá que nós precisamos Então eu entendo Assim que O Rodrigo Beltrão Deve ter informações Que eu não tenho Entendeu Então a minha opinião É que a guarda municipal Cuide do patrimônio público Cuide das obrigações No início desta semana Uma reunião entre representantes Da Prefeitura de Caxias do Sul E da Comissão Central Pro Beatificação Do Padre João Esquiavo Definiu o local Da cerimônia O Parque de Eventos Da Festa da Uva Foi o escolhido Para Beatificação Do Padre João Esquiavo A Prefeitura Atuará como Apoiadora do evento Com serviços de Infraestrutura E auxílio Na organização O processo De beatificação Do padre Teve início Ainda em 2001 E em fevereiro Deste ano Caxias do Sul Recebeu a confirmação De que teria O seu primeiro santo A cerimônia Está marcada Para o próximo Dia 28 de outubro Chegou o momento De conferir as novidades No mercado imobiliário Na edição de hoje Fernando Gonçalves dos Reis Fala sobre A Administradora De Condomínio Olá Vamos falar um pouco Hoje sobre a administração De condomínios Nós estamos vivendo Um momento Onde a gente Pensa muito Reflete muito E busca incessantemente A redução de custos E muitas vezes Nos vemos tentados A contratar Empresas Ou a comprar Produtos Mais baratos Sem muitas vezes Fazer uma correlação Custo-benefício Sem olhar Para a qualidade Isso é um erro Isso é um erro tremendo Isso é um erro tremendo Muitas vezes Quando nos preocupamos Apenas com o preço Estamos na verdade Aumentando o nosso custo Porque é muito conhecido O velho ditado Que diz que o barato Sai caro Então na hora De contratar Uma administradora De condomínios É preciso Alguns cuidados Com o desemprego Com a situação econômica Que nós estamos vivendo Muita gente Está se aventurando No mercado E é impressionante Como as pessoas Acreditam firmemente Que tem capacidade De administrar Alguma coisa Sem na verdade Estar preparado Muito pouca gente Investe na sua preparação Na sua qualificação Em pesquisa Muito pouca gente Investe de fato Para entender Exatamente aquilo Que está fazendo E fazer com qualidade Seguindo os rigores Da lei E seguindo também As boas normas De qualidade do mercado Na área de administração De condomínios Ao procurar Uma administradora Procure observar Algumas dicas Muito importantes Primeiro Verifique se é Uma administradora Tradicional Se é uma administradora Que já tem muitos anos De atuação no mercado Evite aquelas Administradoras Que foram Criadas há pouco tempo Ou que não tem referências Ou que você não conhece Porque o risco É muito grande Se não estamos dizendo Que todas elas Não tem qualidade Não é isso Que nós estamos falando Mas que é necessário Muito cuidado Muita cautela Porque existem Muitos aventureiros No mercado Uma outra dica Bem importante Procure referências Dessa administradora Procure conversar Com pessoas que conhecem Procure verificar A saúde financeira Dessa administradora Procure observar As práticas dela Como é que são As práticas dela No mercado Como é que ela se comporta Como é que ela se organiza Como é que ela trabalha A estrutura que ela tem Visite a sede Dessa administradora Vá conhecer Visite Você precisa saber Onde é que fica A sua administradora Você precisa saber Que no momento Que você tiver Alguma dificuldade Você vai saber Em que porta Que você vai bater É muito importante Também Que você verifique O histórico Dessa administradora Desde quando Ela atua Nesse segmento Nesse mercado Qual é o histórico Dela Nesse segmento E nesse mercado Se ela está Por exemplo Filiada ao SECOV Que é o sindicato Da habitação Essa é uma outra Dica muito importante Procure verificar Se ela está Totalmente regulamentada Para prestar o serviço E atenção Evite contratos Muito longos Tem administradoras Querendo assinar Contratos Com períodos De 5 anos De 8 anos De 10 anos Evite assinar Contratos De longo prazo Procure contratos De 12 meses 24 meses No máximo Observe muito Com muita atenção Também as cláusulas Do contrato Antes de você assinar Porque depois Que você assinou O contrato Para que você consiga Voltar atrás É difícil Então observe isso Tenha esse cuidado Essa cautela De observar As cláusulas De ler E de entender Qual que é O funcionamento Do trabalho Daquela administradora Como funciona Como que ela atua Como que ela desenvolve O seu trabalho Que ferramentas Ela oferece Para que você possa Consultar Por exemplo O saldo Do seu condomínio Para que você possa Consultar a prestação De contas Do seu condomínio Como é que ela Trabalha a transparência Ela tem transparência Ela faz uma prestação De contas Ela trabalha Com uma boa previsão Orçamentária Para o seu condomínio Ela ajuda você A fazer uma gestão Do seu condomínio Ela se atualiza Em relação às questões De legislação As questões jurídicas Que impactam muito Na administração Do condomínio Lembre-se O seu condomínio É a sua casa É o seu lar É o seu patrimônio Cuide do seu patrimônio Zele pelo seu patrimônio Não entregue O seu patrimônio A pessoas despreparadas Que poderão gerar Muitos problemas Como já aconteceu Em outras épocas Aqui na cidade De Caxias do Sul Zele pelo seu patrimônio Cuide Para que você entregue O sonho Muitas vezes De uma vida Nas mãos de uma empresa Correta E idônea Que vai tratar Com todo zelo O seu patrimônio Que você conseguiu Com muito sacrifício E que vai ajudar Para que o condomínio Tenha uma boa saúde financeira Para que o seu patrimônio Tenha uma boa manutenção Possa se valorizar E certamente Você vai viver mais feliz Mais tranquilo Com a sua família Servidores do município Denunciam caso de assédio moral Em subprefeitura Do município Um pedido De informações Sobre o caso Foi protocolado Nesta terça-feira Pela vereadora Gladys Friço Mais detalhes Sobre este acontecimento Na reportagem a seguir A denúncia De um suposto Assédio moral Que aconteceu Com três funcionários Da subprefeitura Aqui do Zivilrisso Fez com que a ex-subprefeita E hoje vereadora Gladys Friço Expressasse a sua Preocupação Em relação ao assunto Na Câmara de Vereadores Esse pedido Que eu fiz ontem Aqui na sessão Foi devido A alguns funcionários Alguns servidores públicos Terem me procurado Alegando assédio moral Nós temos um pedido De informação Se realmente Está acontecendo Ou não Por parte Da chefia Nós sabemos Que existem Vários servidores Que já protocolaram Isso junto Quanto ao SintiServe Estão investigando Para ver Se realmente É ou não Nós apenas Fizemos esse pedido Para ver O que realmente Está ocorrendo Esses funcionários Servidores Que nos procuraram Estão se sentindo Acuados E dizem Estar sendo Perseguidos Politicamente E os três envolvidos Nesse caso De assédio Nos contaram O que realmente Aconteceu Nenhum deles Quis se identificar Com medo De sofrer Algum tipo De retaliação Quando o Juarez Papros Que me procurou No colégio Que a gente Levava Ele levava O filho dele Eu levava Minha filha Pediu para fazer Uma campanha Para ele Como na época Eu não Eu já tinha Dado a minha palavra Para uma outra pessoa Não deu certo Eu falei para ele Que ele inclusive Ele trabalhava Em malharia Tudo Ele não estaria preparado Para ser um vereador No caso de leis E muita coisa Tu tem que aprender Primeiro Para depois Ser um vereador E tal E a gente não falou mais Sobre o assunto A troca de governo Aconteceu Ele assumiu A nossa subprefeitura E eu Na minha opinião Ele está usando Desse direito Que ele teve De participar Das eleições Ele assumiu Um cargo Ele está agindo De forma De retaliação Porque assim Eu fui trocado De lugares De lugar Para trabalhar Sem nenhum Um aviso Sem nenhuma Justificativa Não teve Nada que ele pudesse Dizer Hoje tu vai sair daqui Porque ontem tu não veio trabalhar Porque tu chega atrasado Porque tu Vai embora antes Não teve De maneira nenhuma Algo para ele dizer Então assim Só que sem argumentos Não deram argumento plausível Nenhum E De uma forma Ditadora Então Eu queria pelo menos Uma explicação O que está acontecendo Sendo que A nossa A nossa subprefeitura Tem quatro veículos E nós estamos Apenas em dois motoristas Estaria faltando Profissional Não sobrando Para poder Me emprestar Ou sei lá Que argumentos Estão querendo usar Não teria Na realidade Começou O primeiro caso Foi o meu Voltei de férias Três dias de serviço Ele vem com uma novidade Que eu teria que ser Transferido para a Forqueta Tirando o lado dele Botando o secretário Ia falar com o secretário Ele botava para o lado Do subprefeito E desde então Tive reunião Com o subprefeito O atual subprefeito E em reunião Em frente ao pessoal Do sindicato Ele me disse que Se eu teria problemas Ele também teria Então Não me olhou como ser humano Eu apresentei para ele Todos os fatos da minha vida Do jeito que está acontecendo E vem evoluindo Os problemas maiores Sei que todo mundo Tem problemas Tem dificuldades financeiras Mas as minhas São muito críticas Então eu trabalho Há oito anos e meio Oito anos e nove meses Na subprefeitura do Rio Morando no local Do lado Uma filha que estuda Na frente do colégio Da subprefeitura do Rio Por risco no colégio Esposa que depende de mim De ao meio dia E meu pai cego Também depende de meio dia Almoçar em casa Esposa com oito parafusos Na colúnia E meu pai cego E fui Apresentei isso Para o secretário Ele me disse Que isso seria Uma mudança Que poderia melhorar Para mim Mas eu não vejo Melhoria nenhuma Eu me deslocando Na forqueta Morando do lado E me disse Que está tentando Tornar uma CLT Na prefeitura Que isso não tem cabimento Na frente dos guris Do sindicato Nesse meio tempo Liguei para o Coordenador distrital Que já foi exonerado Um mês de cargo Ele me disse Que eu estive Em alguma reunião Falei algo demais Liguei para o meu Antigo chefe Subprefeito de Zilris Também Ivanor Sozinho Está do lado Do secretário de obras Ele me disse Que também Que teve uma reunião E decidiram Me mandar para a forqueta Que talvez eu falei Algo demais Numa reunião O que o senhor falou Não tem nexo Do que eles estão Justificando Sabe Eu Como o Guerra Diz que queria mudança Eu queria ver mudança Subprefeito E essa é a mudança Prejudicando o funcionário Como eu estou sendo prejudicado Em outra situação Estive em outro Meio de comunicação Dizendo Botando a minha vida em jogo Botando a minha Minha vida pessoal Para tentar reverter A situação minha Ficar no desvio risco Minha situação é precária Em família E comigo mesmo Então eu me trato Com psiquiatra Estou encostado Há um mês e pouco Já por causa dessa situação E outras situações anteriores Eu sofri um acidente de trabalho No Foi agredido Por um Contribuinte Devei um soco na garganta E vários nomes Me disseram Se eu fosse um mau funcionário Dele botar a prefeitura Na justiça Foi em serviço Não fui Então Eu acho que eu sou Um bom funcionário Me considero E desde então Tratando com psiquiatra E eu estou encostado Postei uma foto Antigamente No meu face E o secretário Disse que Colegas meus De serviço Disseram Que eu estava Fazendo uma festa Na praia Eu queria que ele Apresentasse agora Como minha vida pessoal Vai ficar no Desvio Risso Trabalhando Pessoas Os 50 mil habitantes Que existem no Risso A maioria me conhece Como é que fica Minha vida pessoal Agora eu encostado O pessoal do Risso De repente Querendo me chamar De vagabundo Para eu estar na praia Postando foto de festa Eu queria que ele Apresentasse isso Para mim Então Me chamasse Se tivesse uma reunião Comigo O pessoal do Desvio Risso Para saber O que anda acontecendo Por que eles não são Capazes de dizer Que o problema é Entre administrativo E não entre colegas Servidores Eu sou um servidor Que eu fiz concurso Para estar ali Eu não estou Pela porta de trás Estou pela porta da frente Eu fui afastada Da equipe A partir do dia 10 de fevereiro Eu fui jogada A descanteio Até então Eu era Eu tinha um cargo De Tinha uma função Gratificada Como o próprio secretário Disse E ele mesmo Disse que eu não Me adaptei A minha nova realidade Não é verdade Eu sou Operária de concurso Tenho a descrição De função Tenho que Executar Serviços braçais Como diz No meu edital Dentro das minhas limitações Só que eu estou sofrendo Eu estou sofrendo Um assédio Por Eu acho que psicológico Por ter sido Afastada Dos meus colegas E por Assim Por determinação Por arrogância Falta de coerência As minhas novas funções As minhas novas funções A minha nova realidade De estar De estar junto De estar junto com a equipe Me botou trabalhar Com a coleta De lixo E limpeza de parques Praças e jardins Toda manhã Eu pergunto O que eu tenho Para fazer hoje Aí ninguém me diz Não consegue O que você está fazendo Também não procede O que o secretário Falou Que tem divisão De gêneros De vestiário E banheiros Na Na subprefeitura Não existe Essa divisão O vestiário Ele é coletivo O banheiro É de uso coletivo O secretário Numa reunião Que eu tive com ele Na sexta-feira Me pediu Ele disse Que ele gostaria Que eu permanecesse No risco E eu disse Que sim Que mas que Que então Que me respeitasse A minha integridade física Falei pra ele Minha idade também Eu disse pra ele Olha Eu tenho limitações Precisa de um lado médico Eu apresento O lado médico Aí ele disse Não Ele gostaria Que eu ficasse Que eu desempenhasse Minhas funções E é o que eu estou fazendo Me pediu Pra não questionar Mais as ordens Também não estou questionando Estou pedindo E saio Fazer o que ele está fazendo Saio de lá Tranquila Na sexta-feira Com a reunião Com o secretário Então Eu queria saber Eu queria saber Por que Que na segunda-feira O subprefeito Levantou essa possibilidade De me transferir Para um outro lado Para o outro lado Da cidade Então ele também Não Como eu tenho que respeitar A hierarquia Isso foi um pedido Do secretário O subprefeito Não tem que respeitar Uma decisão Que o secretário Tomou Isso me deixa Na dúvida O assédio Na questão do assédio É o afastamento É O isolamento Que eu estou sentindo É o isolamento Ninguém sabe Eu saio de manhã Eu pergunto O que eu faço E a ordem é Faça o que Continua fazendo Do jeito que tu está fazendo Que isso já é Pessoal É uma perseguição Porque como eu disse Essa pessoa Que hoje está Gerindo Ou tentando Gerir a subprefeitura Um dia chegou Para mim E disse Que sabia Que eu não tinha Votado Que eu Que ele sabia Que eu E toda a minha família Não tinha votado nele Então isso é pessoal É perseguição política Isso eu deixo no ar Nossa equipe De reportagem Entrou em contato Com o secretário De obras Leandro Pavan Ele deve receber A nossa equipe De reportagem Na manhã Desta quinta-feira Ex-prefeito De Caxias do Sul Alceu Barbosa Velho Deve realizar Uma coletiva De imprensa Nesta quinta-feira Mais informações Com o repórter Douglas Mondadori Exatamente Luana A partir das dez e meia Da manhã Desta quinta-feira O ex-prefeito Alceu Barbosa Velho Vai dar uma coletiva De imprensa Aqui na Câmara De vereadores Onde ele assina O balanço De 2016 O motivo Dessa coletiva É que o prefeito Daniel Guerra Muitas vezes afirmou Que o município Não possui recursos Financeiros E o telespectador Luana Pode acompanhar Toda a coletiva A partir das oito Horas da noite Desta quinta-feira No Jornal de Caxias Até o dia 15 de abril Escritores podem se inscrever No concurso anual literário De Caxias do Sul O concurso acontece em duas categorias Textos inéditos Ou obra literária Para participar com texto inédito Que abrange as categorias Contos, crônicas e poesias É necessário ter 16 anos ou mais E morar há pelo menos Dois anos aqui no município Serão até três autores vencedores Para cada gênero literário E as premiações Consistem em troféu Para o primeiro colocado Medalha e certificado Para segundo e terceiro lugar Além disso Os textos vencedores São publicados em uma antologia A ser lançada neste mesmo ano Já a categoria obra literária Prêmio Vivita Cartier Recebe inscrições de livros Publicados em 2016 Por autor ou editora De Caxias do Sul e região O autor ou a editora Precisa estar estabelecido Há no mínimo dois anos Na região participante O prêmio desta categoria Une valor em dinheiro Certificado e troféu Do prêmio Vivita Cartier As inscrições podem ser feitas No quarto andar Da Biblioteca Municipal De Caxias do Sul Que atende entre 8 horas da manhã E 5 horas da tarde Para mais informações Você pode ligar no telefone 3214-5937 E chegou a hora de saber Como deve ficar o tempo Aqui em Caxias do Sul E também na capital Porto Alegre Acompanhe as informações Completas a partir de agora Na previsão do tempo A previsão do tempo Para Caxias do Sul Nesta quinta-feira É de sol Com a presença De algumas nuvens E sem possibilidade De chuva A temperatura mínima Deve ser de 13 graus E a máxima De 24 graus Não deve chover Em Caxias do Sul Nesta sexta-feira O sol vai predominar O dia todo A temperatura deve variar Entre 12 e 23 graus A quinta-feira Em Porto Alegre Será de sol O dia todo As nuvens aumentam No decorrer do dia Mas não deve chover A temperatura varia Entre 18 e 27 graus Sem possibilidades De chuva A sexta-feira Será de sol Na capital gaúcha E a temperatura Deve variar Entre 16 e 27 graus Essa edição do Jornal de Caxias Vai ficando por aqui Mas não esqueça Que você pode ajudar A fazer o nosso telejornal Tem alguma situação Incomodando Ou que mereça destaque Aí no seu bairro Ou ainda alguma crítica Ou elogio Que você queira fazer Manda pra gente Pode ser pelo WhatsApp No 996-008970 Ou por nossas redes sociais Basta procurar por Jornal de Caxias No Youtube Instagram Ou Facebook Além das redes sociais Você também pode nos ligar Em nossos telefones fixos Anote os números 3202-8166 Ou 3202-8167 TV Caxias A TV da Comunidade A TV da Comunidade